Seu Carlos, não estresse. Olha, por parte de mãe, estresse, por parte de pai, sempre calmo e tranquilo. Posso perguntar? Ah, fique à vontade, isso não me causa alarde. Os Beatles foram considerados a maior banda de rock de todos os tempos, não é verdade? De que cidade eram os Beatles? Ah, eles eram de Liverpool. Qual foi o primeiro sucesso empervado por eles? Muito bem. E qual dos quatro Beatles foi o responsável pela frase, o sonho acabou? Muito bem, agora me responde, hein? Rapidamente, rapidamente. Qual foi o primeiro lugar em que os Beatles se apresentaram? Em que ano a banda se desfez? Qual dos quatro era canhoto? Quanto tempo ele levava para descascar uma laranja? Usando só a mão direita... Calma, Solvera Extra, calma! Solvera Extra, calma! Solvera Extra, calma! Obrigado, senhor. Agora... O senhor tá estressado com os outros. Aplausos